Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Jaqueline Oliveira, mas podem me chamar de já. Gente, antes de tudo, vou fazer aqui, ó, 360 para vocês. Eu estou no fundo do meu apartamento. Meu apartamento é esse daqui, porém, do outro lado. Mas olha aqui, é uma área verde que eles estão pintando a parede do prédio, né, atualizando. Mas olha que gostoso. Tem um banco para se sentar. Olha essa tranquilidade. Leiria, gente. Leiria é isso. Tranquilidade, sem medo, só segurança e benefício. Gente, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês mais ou menos como que foi a minha experiência na questão de trabalho aqui em Portugal, aqui em Leiria. Vou falar também o que eu estou achando dessa questão de emprego, a minha experiência, como que foi para eu conseguir o meu trabalho. Então, bora lá. Gente, então, na primeira semana que nós chegamos aqui em Portugal, nós já corremos para fazer o nosso currículo Europeus, que é o currículo europeu. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o seu currículo também. Mas uma dica, as informações todas têm que ser aqui de Portugal. Então, assim, você só vai conseguir fazer quando você chegar aqui, porque você vai precisar da sua morada daqui de Portugal, o número do seu telefone daqui de Portugal. Então, não tem como você fazer estando no Brasil e ele também não fica a salvo. Então, eu aconselho você, assim que você chegar, você já faz o seu currículo, ok? O próximo passo foi procurar agências de emprego temporária. Então, nós pesquisamos no Google, aqui perto do nosso prédio, do nosso bairro, qual que eram as agências temporárias e nós fomos direto nessa agência. Como nós ainda não tínhamos o NIS, nós só viemos com o NIF e estava agendado para três semanas, elas pegaram nossos dados, fizeram o cadastro, porém, disseram que dificilmente alguma empresa iria contratar pelo fato de não ter o NIS. Então, nós aceitamos essa proposta, deixamos, fizemos o cadastro, tudo lá certinho. Eles não pegam o currículo, eles só fazem o cadastro, pega todas as informações. Tanto eu quanto o Viviano, nós imprimimos mais ou menos aí uns 10 currículos, não foi muito. Por quê? É bastante comum aqui em Portugal, as empresas dão uma ficha. Quando você vai até a empresa, falar que você quer deixar o seu currículo, elas te dão uma ficha diretamente da empresa em que você preenche. Então, a gente não gastou muito dinheiro, eu vi gente aí que imprimiu mais de 50, 100 currículos. Eu falei assim, não, eu não vou fazer isso, porque eu sei que nas empresas eles dão essa ficha. Então, aí a gente imprimiu aí uns 10 no máximo, foi bem pouquinho mesmo. Então, a gente começou a conversar com as pessoas, perguntar na rua se sabia alguma coisa. Aqui nas lojas também, a gente deu uma volta no centro. Então, sempre tem a plaquinha no cantinho assim da vitrine, falando precisas de colaboradores. E era dessa forma em que a gente iria entregando os nossos currículos. Porém, na primeira semana mesmo, conversando com alguns colegas que a gente acabou fazendo aqui em Portugal, surgiu a oportunidade de eu trabalhar como cuidadora de idosos. Eu disse que eu tinha formação de farmacêutica, mas essa parte de cuidador não. Mas a moça já entrou em contato comigo da agência de empregos e disse que estava precisando bastante. Então, se você daí é cuidador de idoso, vem sem medo, porque tem muito trabalho de cuidador, viu gente? Ela queria que eu fizesse o trabalho mesmo sem o NIS, mesmo sem ter aberto atividade. Eu falei pra ela, eu falei, eu não tenho nem atividade aberta. Ela falou assim, não tem problema, você trabalha, eu pago pra você, assim que você tirar a sua atividade, você já me gera o recibo. Ela falou, não tem problema nenhum. Só que ela queria pra cobrir folga os sinais de semana. E como eu estava nessa transição de mudança, precisaria fazer os documentos, eu acabei não aceitando. Eu não estava tão desesperada, assim, porque eu vim com esse planejamento. Então, eu falei assim, não, infelizmente, eu vou ter que recusar. No momento, eu estou correndo atrás de conseguir uma casa, tirar a documentação. Mas, assim, se eu quisesse, eu teria. Foi o que eu falei, eu falei assim, olha gente, se eu vier que eu não estou conseguindo nada, e está começando a apertar essa questão de dinheiro, com certeza eu iria aceitar, não teria problema nenhum. Mas, como eu já vim com esse planejamento, eu falei assim, ah, prefiro não, prefiro ir atrás da documentação, prefiro ir atrás da minha casa. E assim que eu estiver um pouco mais estabilizada e com a cabeça no lugar, aí eu vou atrás do emprego. E foi isso que aconteceu. Nós ficamos aí um mês para tirar o nosso NIS, né, que demorou três semanas. Então, nesse período, a gente não podia trabalhar e nisso a gente foi resolvendo outras coisas, porque tem muita coisa para resolver. Então, assim, parado a gente não ficou, a gente ficou resolvendo outras pendências. Assim que saiu o meu NIS, no mesmo dia, eu recebi uma ligação de um café, que é esse que eu estou trabalhando agora, para fazer uma entrevista. E como que eu vi esse anúncio, gente? Esse anúncio, como eu falei, o café é aqui do ladinho da minha casa, um dia à noite. Gente, eu já estava cansada de fazer, ah, vamos dar uma volta para a gente andar à noite, acho que era já umas nove horas da noite, era bem tarde. Falei, vamos. Então, eu convivei, saímos aqui no bairro para dar uma volta em uns quarteirões e a gente viu esse papelzinho bem na porta da cafeteria, que estava precisando de colaborador. Eu até comentei com ele, falei, nossa, essa vaga é recente, falei, porque a gente passa sempre aqui, eu nunca tinha visto esse papelzinho. Ele falou, verdade. Então, eu tirei uma foto com o meu celular, como já era nove horas da noite, né? Tirei a foto, a gente continua andando. A hora que eu cheguei em casa, eu mandei o currículo. Aí, eu mandei, era dez horas da noite mesmo. Eu falei, ah, amanhã cedo, a hora que eles verem, eles, né, se tiver interesse, eles me ligam. E foi o que aconteceu. E naquele dia eu estava no mercado. Ele me ligou, eu estava lá no mercado fazendo compra do mês. Foi bem no dia que eu gravei o vídeo para vocês do mercado. E daí eu peguei e saí lá fora. Aí ele falou assim, ah, você pode vir fazer entrevista? Eu, claro, claro que posso. Aí ele, duas da tarde. Eu falei, ah, ok. E era onze horas da manhã. Mas aí, como eu estava gravando, gente, a gravação demora muito. Então, a gente saiu de lá, era quase uma da tarde. Mas, a gente veio correndo, deixei as coisas aqui em casa. E o Viviano me levou para fazer entrevista. Chegando lá, a entrevista é bem tranquila, gente. É igual do Brasil. Não tem segredo. Vai perguntar qual que é a sua experiência, onde você mora. O básico do básico. Falou qual que seria mais ou menos os benefícios do trabalho. E disse que depois me retornaria. Aí eu falei, tá ok. Falei que eu tinha disponibilidade de entrada imediata. Mas aí ele falou que ainda estava para inaugurar. Não tinha inaugurado ainda. Então, os primeiros dias provavelmente seria essa parte mais de limpeza. Organização, para saber onde que está cada coisa. Organizar a loja. Ah, tudo bem. Aí eu fui embora. Depois eu falei, gente, ai que nervoso. E tipo, acho que foi numa sexta-feira. Se eu não me engano. Não sei exatamente. Aí ele falou assim, ah, depois eu retorno para você. Aí ele foi me retornar, gente. Depois de uns quatro, cinco dias. Eu já falei, acho que não vai ser para mim. Falei, porque quatro, cinco dias, né. Ele falou que ia ser entrada imediata. Embora não para trabalho, só para a parte de limpeza. Mas aí eles me ligaram de manhã. É, me ligaram numa quarta-feira de manhã pedindo para eu ir às duas da tarde. Aí ele até falou, olha, veio com uma roupa mais de boa, que é só para a gente fazer limpeza e organização. Então, eu falei, ok. Então, gente, foi assim que eu comecei a trabalhar. Se você já está gostando desse vídeo, quer mais informações, já se inscreva aqui embaixo. Ative o sininho para receber todas as notificações. Já deixa sua curtida, gente. Isso ajuda demais o canal. Vocês não fazem ideia. E todas essas informações eu trago para vocês, porque eu sei que quando eu estava no Brasil, eu pesquisava bastante. Talvez não tinha um retorno tão satisfatório. Então, eu quero trazer assuntos para vocês em que eu sei que eu também pesquisava e tinha um pouco de dificuldade. Então, essa é a intenção. Trazer informações e ajudar vocês. Então, ok. O salário mínimo aqui em Portugal, o valor é 705 euros. Então, de início vai ser esse valor em que ele vai pagar. Ele até falou. Esse é o valor de início. Se a loja começar a fluir bastante e tem um aumento significativo na questão de venda, a gente pretende fazer um aumento no salário. Tem o benefício de Natal, que aqui é como se fosse o 13º. Aí ele falou que é dividido por mês. Aqui eles não pagam igual no Brasil em duas parcelas, novembro e dezembro. Eles diluem essa única parcela, que é de dezembro, em todos os meses. Então, todo mês você vai receber uma parcelinha desse 13º, né? Aí falou de férias também, que também vai ter férias. Mais esse benefício. E o principal, gente, o mais importante. O emprego, ele é com o contrato. Então, eu estou trabalhando aí duas semanas. Eu ainda não recebi meu contrato. Creio eu que quando for fazer o primeiro pagamento, né? Eu recebo esse contrato. Então, daí já para eu dar entrada na manifestação de interesse. Mas eu estou, assim, muito contente. Só por já estar trabalhando. Só por ter essa oportunidade, né? E saber que em breve eu vou ter esse contrato em mãos, que é o que todo mundo almeja aqui. É o contrato para você conseguir se legalizar exatamente. Realmente, dar o passo aí para deslanchar aqui em Portugal. Então, eu só preciso desse documento, desse contrato, para eu fazer essa manifestação de interesse. Gente, mas eu estou muito contente. Eu vivendo tão bem. Olha uma notícia para vocês. Eu vivendo tão bem conseguir o emprego. O dele, eu não vou falar hoje. Ele nem veio comigo. Mas eu quero que ele conte para vocês. Ele começou essa semana. Então, ele ainda não tem muita base de como vai ser o serviço. Então, ele falou, ó. Grava o seu. E depois a gente grava o outro. Falando do meu trabalho. Então, aí eu quero trazer outro vídeo para vocês. Falando como que é o serviço dele. Porque é totalmente diferente. Ele nunca imaginou trabalhar nisso. E eu também jamais iria imaginar que ele ia trabalhar. Mas ele também está super contente. Porque também é através de contrato. Então, está tudo caminhando certinho, gente. É o que eu falo. Ter sempre fé em Deus e acreditar que tudo dá certo. Tudo se encaminha. Beleza? Então, gente. Qual que é a minha função lá no restaurante? Ele é um café e um restaurante. Então, na parte da frente tem um café. E na parte de trás é um restaurante. Então, gente. Eu trabalho na parte de atendimento. Depende muito do horário em que eu estou trabalhando. Porque como é por escala. Tem dia que eu trabalho de manhã. Tem semana, né? Que eu trabalho de manhã. Tem semana que eu trabalho no período da tarde até a noite. Então, é um pouquinho de tudo. Eu fico na parte de atendimento do café. Na hora do almoço. Que tem que servir o almoço. Ou eu fico no atendimento do almoço. Tem que fazer a parte da limpeza. A organização do salão. No final do dia. Fazer fechamento de caixa. Então, vai depender muito da semana em que eu estou trabalhando. Essa agora eu estou fazendo das 10 da manhã até as 5 e 40 da tarde. Então, na hora que eu chego. Eu fico ali um pouco na parte do café. Logo da meio dia. Nós começamos a servir o almoço. Então, eu fico no self-service do almoço. Até umas 2 horas da tarde. As 2 eu saio pra almoçar. Eu tenho 1 hora de almoço. Então, eu saio das 2 até as 3. Quando eu volto. A outra turma sai pra almoçar. Eu fico ali organizando. O self-service. Que daí já está no horário de fazer a retirada das bandejas. E organização. Então, eu fico nessa parte. E quando eles retornam às 4 horas da tarde do almoço deles. Eu vou pra parte de limpeza. Então, eu faço limpeza ali do salão. E faço a limpeza também dos banheiros. E isso é muito rotativo, gente. Na outra semana, eu não peguei em limpeza. Eu fiquei só na parte de atendimento. Então, é bem tranquilo o serviço. É bem corrido. O atendimento tem que ser rápido. Bem ágil. Então, não tem como ter corpo mole. Aqui você trabalha realmente. Aqui você... Parece que o dia passa muito mais rápido. Eu até comentei lá no meu Instagram. Eu falei, gente. Eu não estou conseguindo fazer nada. Falei, parece que um dia tem 10 horas. E não 24. Porque é bem complicado. É bem difícil. Passa muito rápido. Então, na hora que você vê, já está na hora de você ir embora. Então, gente. Esse café e restaurante, eles são de donos portugueses. O chefe também da cozinha, também é português. E o resto dos funcionários, da parte de atendimento e gerência, são brasileiros. Então, é bem tranquilo de se trabalhar. Não tenho do que me queixar. Eles são muito bem educados. Nunca tive nenhum problema com eles. Tanto com os donos, quanto com o chefe ou com a minha gerente. Eu só tenho a agradecer a esse trabalho. Eu estou muito contente. Realmente. É uma área totalmente diferente da minha, né, gente? Para quem me acompanha, sabe que eu sou farmacêutica. Então, assim. É totalmente oposto. Porém, eu já tinha uma experiência. Porque o meu primeiro emprego, assim que eu saí do ensino médio, estava com 17 anos, eu trabalhei numa padaria. Aí no Brasil, era perto da minha casa também. Então, eu trabalhei por um ano. Então, eu tenho mais ou menos essa base, né, de questão de café, de padaria. Foi o que me ajudou bastante para ter uma base. Mas, gente, é isso. Só que quero falar para vocês. Venham, venham sem medo. Recebo muita mensagem de pessoal falando que está com medo, não sabe se vai dar certo ou se não vai. Eu falo é planejamento. Se você planejar, dá certo. Se não der, é uma experiência. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas, tudo é válido. Tudo é experiência. Você pode ter certeza disso. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser mais alguma outra informação em que eu não citei aqui no vídeo, já deixa aqui embaixo nos comentários. Tá ok? Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.